E ainda sobre o plano diretor, nós conversamos agora com a vereadora Sabrina Garcês, que foi relatora do projeto. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, eu que agradeço, é um prazer falar com vocês sobre um tema tão importante. A gente vai tentar ser o mais prático possível, né? Então vamos começar pelos prédios, né? Que foi um tema de muita polêmica, né? Os prédios muito altos, eles têm evidentemente um impacto muito grande no meio ambiente em volta, no ambiente em volta. O que ficou decidido? Vai ter prédio nos corredores de ônibus? Vai ter prédio no setor sul, na região noroeste? Sem garagem. Sem garagem. Como é que ficou definida a questão dos prédios? Olha, na verdade, o adensamento que a gente fala, o adensamento é onde você pode construir mais prédios. O adensamento, ele segue a mesma lógica do plano de 2017. Agora com o aperfeiçoamento, porque no plano de 2017 você não tinha um limite de alturas. Nesse plano agora, entendendo as problemáticas que grandes prédios podem trazer para a nossa cidade, nós diminuímos pela metade o aproveitamento da área. Então antes, se você... Mas tem limite de altura? Qual é o limite? Então, antes, se você pegasse o terreno, você poderia subir, você poderia construir 12 vezes o tamanho do terreno. E se você tivesse recuo, você podia subir a torre até onde você quisesse. Agora nós limitamos. Você só pode construir até 6 vezes a área daquele terreno. Então isso por si só já é uma limitação. Então eu entendo que foi um avanço. E aí, como nós diminuímos pela metade, o potencial de adensar no mesmo lote, nós aumentamos a quantidade de eixos. Para que sejam construídos mais prédios ao longo da cidade, em bairros que já têm infraestrutura para receber mais moradores, a população de maneira em geral. É o caso da T9 aqui, por exemplo, que é uma avenidona e não tem prédio? Quase não tem? Exatamente. É o caso da T9, parte ali da T63. E aí, em relação ao setor sul, muito debate foi feito. Mas hoje o setor sul, nos eixos ali do setor sul, hoje você já pode fazer prédio. Nós não estamos inovando. O que nós fizemos, inclusive, foi uma emenda mais restritiva. Para que aqueles lotes, para dentro do setor, ali perto das praças, eles tenham um adensamento diferenciado de toda a cidade. Enquanto o adensamento básico na cidade, ou seja, você pode construir na cidade só até 12 metros. A não ser nas áreas de adensamento, que é onde você pode fazer o prédio. No setor sul, você só pode fazer casas até 7 metros e meio. Então, ficou bem baixinho para que o temor desses moradores não acontecesse. Que aí é uma superpopulação, construção de grandes prédios. Então, tudo isso nós fizemos através das emendas acatadas no nosso relatório. Vereadora, a gente não pode falar que o projeto foi discutido a toque de caixa, porque ele tem sido debatido desde 2017. Foi enviado, inclusive, pelo ex-prefeito Iris Rezende. Então, foram 5 anos. Ele deveria ter sido atualizado há 5 anos. Então, já temos que pensar quase que no próximo. A população vai começar a sentir os efeitos desse plano diretor revisado a longo prazo, médio e longo prazo. Porque os projetos, muitos projetos foram aprovados com as regras antigas ainda. Exatamente. Lembrando que ele começa a valer daqui 180 dias. Então, ainda os projetos que forem protocolados de agora, até daqui 6 meses ainda, são protocolados de acordo com a regra anterior. Eu acredito que a gente vai começar a ver uma diferença na nossa cidade em relação à construção de prédios daqui uns próximos 5 anos, mais ou menos. A região noroeste vai ter prédio ou não? E vai ter prédio sem garagem? Pode ter? Não. Nós não... Tinha uma emenda que foi sugerida para que a gente permitisse prédios sem garagem. Isso não foi acatado no nosso relatório. A região noroeste tem, sim, o seu eixo de adensamento, mas aqui nessas regiões mais próximas aqui do centro, que são as regiões que têm condições, saneamento, esgoto, que têm condições de receber essa demanda populacional. É importante também a gente lembrar que durante muito tempo a Goiânia se expandiu, né? Os loteamentos, isso foi levando o problema para cada vez mais distante. A ideia do adensamento é interessante, né? Porque você já tem uma região, às vezes, com linha de ônibus, com toda a infraestrutura, mas o centro de Goiânia, por exemplo, muito mal aproveitado, né? É, e aí, para a gente evitar o que aconteceu, eu, por exemplo, Paulo, nós tivemos bairros feitos aí sem estar contínua a nossa cidade. O Jardim de Serrado e Orlando de Moraes, por exemplo, é um exemplo desses bairros muito distantes da região central. Nós aprovamos de maneira inédita o instituto chamado Autorra Gonerosa de Alteração de Uso, garantindo que qualquer loteamento que for feito na nossa cidade tem que ser um loteamento contigo a outro loteamento já existente e que tenha uma ocupação mínima de 30%. Evitando que a cidade cresça depois dos vazios urbanos. Mas tem áreas que hoje são rurais que podem se transformar em urbanas com esse novo plano? Exatamente. É esse instituto Autorra Gonerosa, mas elas só podem se transformar em urbanas se atender esses requisitos. Se estiver contínuo a outro loteamento, a outra ocupação, e se essa ocupação do lado tiver o mínimo de 30% de ocupação. Para justamente nós não termos aí, como aconteceu em 2007, zona rural e depois uma zona urbana. Então, para evitar esse tipo de coisa na nossa cidade. Algumas críticas até disseram que os aspectos ambientais, as áreas de preservação ambiental, não estavam sendo respeitadas. A senhora concorda com essa crítica ou não? Não, de maneira nenhuma. É só a gente ler o texto e analisar. Inclusive, as nossas regras de área de preservação, por exemplo, são mais restritivas que o próprio Código Florestal. Ali a região norte, que é considerado ali, as nossas vacas sagradas das águas, ela está mantida intacta, sem ocupação. Conseguimos garantir aí também, em relação à barragem João Leite, enfim, a delimitação correta em relação aos parâmetros ambientais. O projeto fala também de aproveitamento de polos econômicos, como é o caso da Avenida Castelo Branco e de Campinas, né? 44 também. O que pode ser feito lá que já não tem hoje? Campinas, Castelo Branco, 44. Carlos, esses locais, eles se desenvolveram de maneira automática, sem interferência do poder público. Então, se um empresário for abrir uma loja lá em Campinas, ele vai ter muito problema burocrático, de uma legislação muito antiga. Então, a criação desses polos, o arranjo dos produtivos locais, primeiramente é para facilitar a parte burocrática disso. Depois, é trazer incentivos, e não só na 44, mas elevar esses polos também para todas as regiões da cidade, para que tenha emprego perto de onde as pessoas moram. Vereadora, a gente agradece a participação, um assunto que a gente falou ao longo dos últimos cinco anos, diversas vezes, né? Agora é de pensar daqui para frente, né? Exatamente. Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês.